Salve rapaziada, bem vindos de volta a mais um vídeo, hoje nós vamos tentar colidir dois tiros de paintball no ar, a gente vai tirar com uma arma com a outra e tentar fazer os dois colidirem no ar. E a gente vai aproveitar também né, que a gente tá com aqui umas armas de paintball, uma coisa que a gente nunca filmou em super câmera entra nesse canal, e vamos filmar umas outras imagens, da bolinha acertando na parede estourando e umas outras ceninhas interessantes em câmera lenta. Ficou aqui meu agradecimento especial ao Pedro do Impacto Airsoft Paintball, ele tem um campo muito bacana, que tem uma estrutura de clube, com piscina, pra você levar sua namorada, passar o final de semana, chalé, bem bacana, vou colocar todas as informações aqui na descrição, pra quem tem interesse, vale muito a pena, e se não fosse por ele, esse vídeo não estaria acontecendo, ele que tá fornecendo aqui essas armas de paintball, que inclusive, eu nunca tinha visto uma arma de paintball com esse formato ultra realista, né, pra mim, as vezes que eu fui, foi sempre aquela, você falou, né, tipo piranha, piranhona. Isso é bem um simulaco, né, M4, né, acho que é top, você vai curtir. Inclusive, ele falou que tem pessoal de empresas privadas, né, de segurança, que fazem treinos com esse tipo de arma, porque ela tem uma simulação muito... Sim, a precisão, a precisão, é, se você colocar aqui no... Ah, ela aumenta aqui. Isso, aí você põe do teu jeito, hein. O agrupamento de tiro dela é muito preciso, são armas de total precisão. Aí eles usam pra ter... Eu quero ver como é que a gente vai colher de um tiro no outro aqui hoje, né. Então, vamos começar logo com isso. A primeira coisa que eu quero pegar é o impacto da bolinha numa parede, porque eu coloquei uma madeira ali, eu quero ver esse impacto em câmera lenta, né, como é que a bolinha desfaz, como é que é a explosão dela. Então, vamos começar arrumando nossa câmera lenta e pegando esse primeiro disparo, bora. Ó, a munição que a gente vai usar hoje é essa munição .68, com gelatina, né, recheada com tinta, tem uma tinta laranja aqui. O Pedro tava até comentando que existem vários tipos de munição, munição com talco, munição com fragrância, N tipos de munição, pimenta, coisa que eu nunca imaginei. E, se vocês curtirem bastante, a gente vai trazer aí vários tipos de munição diferentes de pêntico. Então, vamos colocar aqui um só pra fazer esse teste. Só puxar o ferrolho aqui. Pode ir. Acho que pegou meio alto. Peraí que eu vou dar mais um. Ó, vamos dar mais um disparo aqui, que não pegou na câmera lenta. Nossa, tá. Eu tô mal de mira. Bora agora. Vamos ver aqui como é que ficou isso. Estamos filmando a 6.000 frames por segundo, são 240 vezes mais lento. Se filmasse a 1.500, ainda seria muito rápido. Quantos FPS sai essa bolinha, Pedrão? Ah, chega mais ou menos uns 380. Bastante rápido. Nossa. Olha a marca que faz na madeira ali. Nossa, na verdade é uma marca sem... Ah, é uma casquinha verde dela que fica ali, ó. Isso, é. E depois ela cai. A casca arrebenta e fica... Sensacional. Acho que a gente pode tentar pegar uma bem fechada agora, se tava mais aberto. Deixar até o Pedro dar o disparo, que ele deve ser bem mais preciso. Finalizado o nosso primeiro teste aqui do impacto seco da bolinha numa superfície. Era a primeira imagem que eu queria pegar em câmera lenta. Tá salvando. A próxima é uma clássica que a gente sempre pega aqui, que eu acho que vai ficar bem legal. Pra essas bexigas de água gigantes, a gente vai encher elas com pouca água, que ela fica bem resistente. Possivelmente ela aguenta o impacto sem nem estourar. Vai ficar interessante. Vamos dar um tiro nessa aqui e filmar em câmera lenta. A bexiga tá cheia. A menina vai fazer as honras de segurar pra gente. Um, dois, três. Olha lá, falei que não ia arrebentar. Estourou a bolinha e o balão tá inteiro, ó. Deve ter ficado legal o impacto. Vamos assistir aqui na câmera lenta. Nossa, mano. Olha o tamanho da cavidade que faz ali na bexiga. Nossa, ficou bonito, hein? Olha o efeito, cara. Top. Ejetando a tinta ali, ó. Sim, sim. Nossa, ficou bem legal isso. Vamos pegar uma mais fechada agora bem, queima a roupa. Mesmo que não estoura esse efeito que dá na borracha da bexiga, é muito legal. Faltou na minha cara. Eu fechei o olho pra tirar, meu rosto tá sujo. Nossa, o sol saiu bem na hora, mas ó, ficou irada a imagem. E esse vídeo de hoje está sendo patrocinado pela Ben Energy Dream, nosso patrocinador oficial aqui desse canal. Eles fazem esse energético que além de maravilhoso e muito saboroso, não tem açúcar, não tem carboidrato e não tem corante artificial. Lembrando que todos vocês aqui do canal têm desconto em todos os produtos da Bang com esse meu código que está aparecendo na tela. Muito obrigado, Bang, por patrocinar esse vídeo, esse canal. E agora, de volta pro paintball. Chegou a hora, vamos tentar colidir dois tiros de paintball no ar. Eu não sei ainda exatamente como é que a gente vai fazer isso, se vai ser uma apontando pra outra, se vai ser na diagonal, mas vamos começar a testar. Fizemos um esquema aqui, pra quem nunca viu, eu já fiz um vídeo colidindo dois tiros de chumbinho no ar. Deu trabalho pra caramba e naquele vídeo eu já desenvolvi um sistema. Eu vi que ao invés de duas pessoas tentarem atirar, se for fazer isso manualmente, não se for com uma máquina, alguma coisa, é melhor uma única pessoa atirando. Porque no chumbinho, eu tentei com o meu primo a gente dá uns 500 tiros e depois só sozinho, tentando muito ainda eu consegui. Então o esquema vai ser o seguinte, vou cruzar elas aqui e ver se a gente consegue colidir. Vou fazer um teste aqui sem nem filmar em câmera lenta, ó. Cruzou, mas não pegou. O esquema agora é a gente ligar a câmera lenta, ficar tentando pra hora que acertar, não perder a imagem, né? Ó, tá pegando até os canos aqui na câmera lenta e vai ficar bem legal se acertar. O gatilho dela é diferente, né, da carabina de chumbinho, a mola, você consegue pegar bem o ponto certinho. Essa por ser a gás, né, é difícil você pegar o ponto exato pra deixar o dedo já no lugarzinho assim, só pra você relar e acertar os dois. Vamos ver a distância que foram os disparos aqui na câmera lenta. Ah, já é bem mais encorajante do que o tiro de chumbinho, ó. Passa bem, tá vendo? Nossa, passou bem próximo. Passou bem perto. Na terceira tentativa já passou tão próximo assim, as bolinhas são grandes e a gente vai conseguir pegar. Vou nem salvar, não tá pegando, mas, ó, pelo barulho tá parecendo muito simultâneo isso aí. Foi, hein? Será que foi? Fez uma marca meio estranha ali, ó, da esquerda. Pegou, né? Ah, não, não pegou não, passou longe. Estamos longe, não vou nem salvar pra gente não perder tempo, ficar pegando imagem repetitiva. Agora eu tô bem mais firme aqui, bem mais apoiado. Chegou aquela primeira, vou até salvar, ó. Passou muito perto. A esquerda também é um pouquinho mais atrasada. Mas vamos acertar, hein? Tá quase já. Agora com esse apoio da toalha aqui, fica bem mais firme, eu tava com receio de forçar a arma contra a mesa. Nossa, acho que foi. Nossa, passou muito perto. Acho que tô sentindo que quanto mais rápido puxar o gatilho, mais chances. Nossa, essa, meu, por um milímetro não triscou uma na outra. Não ia pegar em cheio, mas já foi mais uma evolução. Foi muito sincronizado, eu quero ver se foi a altura, ó. Nossa, aqui é, meu, você vê que é questão de dois frames, ó. Bom, vamos tentar mais um pouco, senão a gente vai ter que desenvolver algum outro sistema pra ver se mais. Se tiver um desafio, não é vídeo desse canal. Puta, elas bateram. Bateu, mano, estourou. Estourou. Bom, colidimos já, mas eu quero ver o efeito das bolinhas estourando uma na outra, né? Já que a gente conseguiu colidir, mas pelo ângulo de incidência elas não estouraram, a gente vai fazer um segundo teste agora pra simular aí o mais próximo, que seria de uma colidindo com outra de frente. Uma coisa que é praticamente impossível a gente conseguir fazer humanamente, sem uma morsa, sem todo um dispositivo de acionamento. E sabe, a gente pode fazer de uma outra numa próxima vez, caso vocês gostem bastante desse vídeo, mas enfim, eu prendi aqui uma bolinha, eu vou acertar um disparo da bolinha na bolinha, que vai ser bem semelhante ao contato de duas no ar. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Olha o pedaço, não. Ó, se liga. Ah, ela tá partida ao meio, agora que eu vi, ó. Nossa, partiu bonitinho, né? Vamos ver ali na câmera, a gente vai ver se pegou em cheio, ver o efeito que deu. Nossa, pegou em cheio. Cuidado, hein, só que a câmera lenta, a gente reposicionou a madeira e não reposicionou a câmera lenta, tava bem em cima do quadro aqui, ó. Não, mas ficou sensacional. Nossa, a cabeça acertou. Eu sempre penso que eu erro porque ela continua presa ali, mas pelo visto acertou. Ela racha bem nessa divisória que ela tem aqui, né? Caramba, pegou na base, mas a explosão foi linda, olha. Pô, vamos pegar uma última pra finalizar agora, um pouco mais aberto, pra ver esse splash aí. A gente pode também tentar fazer uma mais lenta ainda, a gente tá filmando a 6 mil. Acho que com essa luminosidade aqui a gente consegue chegar a uns 12 mil frames por segundo. Metade da velocidade pra pegar esse contato. Essa foi legal, hein, gente. A gente vai ajustando a mira. E essa a gente filmou a 12 mil frames por segundo. Metade da velocidade do que a gente tava filmando. Vamos ver isso aí. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar todas as informações do Paintball do Pedro. Também tem Airsoft, ele faz delivery, monta o campo na sua casa, enfim. Todas as informações vão estar aqui embaixo na descrição. Muito obrigado, irmão, pela participação aí, por fornecer esses equipamentos sensacionais. E se vocês gostarem, a gente traz aí umas bolinhas com gás de pimenta, com talco. Essa aí não pode, né, no Brasil. Então, essa não vai dar. Mas de talco, de borracha, umas outras diferenciadas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo vocês em breve. Tamo junto, até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau, tchau.